Aplicar recursos públicos com transparência e eficiência para promover a justiça social. Esse é o objetivo afirmado pela área econômica do governo durante a divulgação de um relatório do Banco Mundial sobre o gasto público no Brasil. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles e do Planejamento, Diogo Oliveira, participaram do evento. Veja como foi. A grande satisfação participar dessa cerimônia é que conclui um trabalho que nós viemos desenvolvendo, acredito eu, há mais de um ano. Quando começamos as discussões na CEMAP, a CEMAP é um comitê que foi criado para avaliar todas as despesas públicas. Tem a participação do Ministério do Planejamento, da Fazenda, da CGU e da Casa Civil. E nós, através da CEMAP, convidamos o Banco Mundial a participar dessas discussões e daí surgiu a iniciativa deste estudo que hoje está sendo concluído. Desde logo, a nossa preocupação é a preocupação de dar eficiência ao gasto público. De um lado, qualificando a despesa, tornando a despesa mais efetiva, tornando o recurso público mais bem aplicado. E, é claro, temos a preocupação primordial do equilíbrio das contas públicas. O estudo vem apresentar um cenário, um quadro bastante detalhado do conjunto das despesas públicas, da evolução dessas despesas. E tem uma análise bastante aprofundada e com comparações com outros países das políticas que nós temos adotado, das características e das propostas, como disse o Martin, de médio e longo prazo que nós estamos tendo nesse momento. É claro que o relatório chega a conclusões que, em grande medida, não são surpreendentes. São conclusões que já são, de grande medida, conhecidas por todos nós. Em primeiro lugar, um grande nível de engessamento da despesa pública. O Brasil é o país com o maior nível de engessamento na amostra que foi analisada. Nós temos mais de 92% das nossas despesas engessadas no orçamento, ou seja, nós não podemos controlar essas despesas conforme a necessidade. Ficou claro também que a segunda maior despesa do orçamento, que é a despesa de pessoal, se, por um lado, no nível federal tem tido um certo controle em termos de proporção, ele ainda traz grandes distorções. E a maior despesa, aliás, voltando aqui na questão da despesa de pessoal, qual é a grande distorção? A grande distorção é que a nossa remuneração está extremamente acima do mercado privado. O Brasil, dentro da amostra, tem o maior prêmio salarial, que a gente chama, que é a maior diferença entre o que o servidor federal ganha e o que o mercado brasileiro paga. Então, questões como essas estão aparecendo. A questão principal, evidentemente, é a questão previdenciária, que é a nossa maior despesa, representa 57% do total da despesa, e que, mesmo países que tiveram graves crises e que tiveram que fazer reformas previdenciárias duríssimas, têm despesas menos da metade da nossa. Então, se você pega a Espanha, por exemplo, 22,9%, Portugal, 26,4%, Grécia, 28%. Então, você vê, países como esses, que tiveram crises graves, tiveram que fazer reformas duríssimas, têm um percentual de despesa com previdência muito inferior ao do Brasil. Por outro lado, há um reconhecimento de que as medidas que estão sendo propostas, estão sendo encaminhadas, são medidas que vão no sentido correto de correção dessas distorções. Por isso, a nossa insistência na pauta de consolidação das contas públicas. O relatório destaca um ponto que eu acho que é muito importante frisar, e, no caso, nós temos um grande trabalho a fazer, que é o monitoramento dos resultados das políticas públicas. Há, no Brasil, uma grande deficiência de longa data em termos de avaliação dos resultados das políticas. E o relatório chama a atenção disso. O esforço que tem sido feito através da CEMAP vai, nesse sentido, de avaliação, de monitoramento dos resultados, mas nós precisamos criar, no Brasil, no governo federal principalmente, rotinas permanentes de avaliação de resultados. As coisas precisam ser decididas, implementadas e avaliadas, para que a gente possa ir, com o tempo, melhorando a alocação dos nossos recursos. Há, também, uma discussão muito importante sobre compras públicas. E eu chamo a atenção ao fato de que nós temos, em tramitação, inclusive, no Congresso Nacional, um projeto de lei revisando a lei de compras públicas, dando mais racionalidade, dando mais segurança, facilitando os procedimentos de um lado, mas, por outro lado, dando maior controle. E o Ministério do Planejamento tem feito um conjunto muito amplo de ações nesse sentido. Em primeiro lugar, nós adotamos o painel de preços, onde nós divulgamos instantaneamente, online, todas as compras do governo federal. Todas. Está tudo ali. Pode comparar o que um órgão pagou, o que o outro órgão pagou, no Estado, no outro Estado. Isso está fazendo que haja uma convergência dos preços pagos pelo governo federal nas suas compras. Antes do painel de preços, nós observamos variações realmente extremamente elevadas. Hoje, os órgãos públicos usam o próprio painel de preços como referência para as suas compras. Daí, você vai sempre convergindo para o menor preço. Antes, faziam-se pesquisas diferentes no mercado e acabava chegando a preços de referências muito diferentes. Nós temos tido mais de 6 mil acessos diários nesse painel de preços de órgãos buscando identificar preços de referência. Uma série de outras ações nós temos tomado na área das compras públicas, de modo a estar mais transparência e mais eficiência, e, portanto, menos preços menores nessas compras. Mas é evidente que nós precisamos também mudar o marco legal. A nossa lei de compras é muito antiga, é uma lei de 92, 93, 93, a lei de 93. Os métodos, hoje a tecnologia, o mercado mudou muito, a gente precisa trazer um novo marco legal para as nossas compras públicas. E o relatório aponta muito bem que, melhorando a eficiência das compras públicas, nós podemos fazer economias muito significativas de recursos públicos. Bom, eu procurei chamar a atenção para alguns elementos que estão presentes no relatório, mas é evidente que haverá espaço mais tarde para um debate mais detalhado sobre todos os elementos. O que acho muito importante frisar é que as informações que ali estão presentes corroboram aquilo que nós temos falado, temos mostrado do grande desafio que nós temos pela frente em termos de política fiscal, que é o desafio de sair de um ajuste fiscal de curto prazo, onde, historicamente, fazia-se um pequeno corte de despesas, fazia um contingenciamento, aumentava um tributo aqui e acolá, para uma efetiva reforma fiscal, onde o objetivo é qualidade do gasto, eficiência, redução de custos e, principalmente, o que não pode deixar de ser e que é o tema do relatório, que é justiça na aplicação dos recursos públicos. Nós temos hoje muitos elementos da nossa despesa que contribuem para perpetuar e aumentar as desigualdades no país. O nosso sistema de previdência, por exemplo, é um sistema que transfere renda dos mais pobres para os mais ricos. O cidadão que ganha um salário mínimo se aposenta mais tarde e ganha menos. O que ganha mais, se aposenta mais cedo e ganha mais. Então, é um sistema injusto, precisa ser corrigido e tantas outras coisas estão apontadas no relatório nesse mesmo sentido. Então, queria, mais uma vez, agradecer e parabenizar o Banco Mundial e parabenizar as equipes que trabalharam junto, tanto a nossa equipe do Ministério do Planejamento, quanto a equipe do Ministério da Fazenda, do IPEA, e dos outros órgãos que colaboraram muito, o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social, vários outros ministérios. Peço desculpa aqui, não vou ficar citando todos, mas é só para reconhecer que vários órgãos colaboraram nesse trabalho e que ele traz informações muito úteis para o debate que nós estamos tendo. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos. Ouviremos agora o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. É uma satisfação muito grande estarmos aqui participando hoje desse evento, porque um dos pontos fundamentais, exatamente, do nosso trabalho tem sido a questão e um foco importante no aumento da produtividade. Quando nós participamos da primeira reunião anual do Banco Mundial, depois que assumimos no ano passado, em 2016, estabelecemos exatamente um acordo com o Banco Mundial, visando fazer um trabalho conjunto de aumento da produtividade na economia brasileira. Evidentemente que esse trabalho é um trabalho recorrente, um trabalho da qualidade das despesas públicas, mas que se enquadra muito bem nessa visão de aumento da produtividade da economia brasileira, neste ponto focado na melhora do desempenho e da gestão da máquina pública, que é a parte fundamental, evidentemente, do processo de produção da economia brasileira. Temos diagnosticado e focado, portanto, as nossas ações em duas linhas básicas que são fundamentais para o Brasil hoje. O primeiro, o ajuste fiscal. Despesas públicas federais totais, em 1991, para tomarmos uma visão um pouquinho de maior prazo, era cerca de 10,8% do PIB, o total das despesas públicas. A partir do momento em que essa despesa pública começa a crescer de forma ininterrupta, ininterrupta, durante esse período todo, resultado, particularmente da Constituição de 88, nós chegamos a 2016 com 19,9%, isto é, quase 20% do total do PIB é constituído pelo tamanho do governo federal. E, mantida a tendência, chegaríamos a 25% em 10 anos. Então, a insustentabilidade desta trajetória era uma das principais razões que estava levando a taxa de confiança da economia a cair e queda de investimentos, etc., algo que tinha se acentuado nos últimos anos, agudizando o processo. E a questão da produtividade. A produtividade brasileira não tem crescido tal qual o país espares nas últimas décadas e é muito importante que, dentro deste quadro, o trabalho da melhora da gestão pública, ao mesmo tempo em que nós temos aí o maior controle destas despesas, é fundamental. O reequilíbrio fiscal permite a redução dos juros estruturais da economia. Eles já estão, isso já está ocorrendo, como sabemos. Isso torna o investimento mais barato, mais viável e projetos que, de outra maneira, não seriam rentáveis, passo a selo e, portanto, isso permite a retomada de taxas mais altas de formação bruta de capital fixo na economia. Ao mesmo tempo, já está havendo uma recuperação forte das expectativas, que é um fator também fundamental para o aumento do investimento e, em consequência, do crescimento. No entanto, a produtividade é o catalisador que transforma trabalho e investimento em crescimento. Quanto maior a produtividade, maior o crescimento e a maior a geração de renda. E isto é fundamental para a economia. Por isso, nós estamos implementando uma série de medidas de aumento de produtividade, como a própria reforma trabalhista, fundamental, as privatizações, a melhora das governanças das estatais, a lei de governanças estatais, diversas outras medidas de facilitação da produção, como, por exemplo, o portal único do comércio exterior, o sistema de escrituração digital, o SPED, o redesim, visando facilitar procedimentos de registro, de fechamento de empresas, e de aumento de mudanças societárias, etc., no Brasil inteiro. Resumo, é uma ampla gama de medidas. Esse relatório do Banco Mundial, portanto, é muito importante, porque é um estudo detalhado, denso, de como podemos fazer o ajuste fiscal e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade da máquina pública, até a produtividade geral da economia, que nós estamos tomando uma série de medidas, e aqui nós estamos falando da melhor da produtividade da máquina pública, ao mesmo tempo. É uma ferramenta de racionalização de gastos. O diagnóstico do documento coincide com o deste governo, quanto aos principais pontos necessários ao ajuste fiscal. De um lado, a reforma da Previdência e, em seguida, melhoras de gestão, como já descrito, inclusive, alguns exemplos concretos aqui na fala do ministro Diogo, coisas já em andamento e implementação já implementados. Já temos, como todos sabem, propostas no Congresso de diversos aspectos, como se estão acompanhando muito bem, inclusive no Banco Mundial, da reforma da Previdência, etc., mas também medidas relativas ao pessoal ativo da União, jornada parcial do trabalho, desligamento voluntário, mudança nas tabelas de remuneração, etc., entre outras. Conforme também já foi mencionado, já em andamento existem medidas que também fazem parte desse relatório, de execução de compras públicas, por exemplo, com propostas importantes de como melhor gerenciar a questão de bens e serviços de forma a economizar nessas compras. Evidentemente que muitas coisas já estão em andamento, já estão implementadas, mas, certamente, vamos analisar com toda a atenção e cuidar das conclusões do relatório. São feitas também avaliações dos principais fatores que reduzem a ineficiência na gestão das políticas públicas em saúde e educação, fundamental. Diversos instrumentos de política social também analisados. De novo, buscando a maior eficácia. A eficácia é para o que interessa, isto é, fazer política social, ajudar, de fato, ter um efeito em quem é o beneficiário daquilo. Muitas vezes, simplesmente, a alocação de recursos dá uma impressão, dá uma ilusão de que já resolveu o problema. Muitas vezes, não. Se a execução é mal feita, se existe desvio, se existe uma série de desperdícios, se existe uma série de problemas, o efeito não é aquele desasado. Então, nós precisamos e estamos, então, aqui com esse relatório, procurando focar, em conjunto com o Banco Mundial, não, efeito exatamente das medidas. É um documento, como eu mencionei, denso, detalhado, é um mapa de como gastar menos e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho do serviço público. Mas eu gostaria de destacar uma outra coisa, é uma outra dimensão que está explícito, inclusive, que foi colocada na apresentação, a questão de ser um relatório que busca ser justo, isto é, busca olhar o resultado, mas também tendo em vista as condições daqueles que recebem os efeitos dessa política. Isso é um ponto importantíssimo. Esse ajuste está proposto nesse documento, tem, portanto, uma linha de ação que coincide com a desse governo, que é fazer um ajuste fiscal que preserve os mais pobres e reduza, ajude a reduzir a desigualdade de renda no Brasil. Evidentemente que aqui nós temos diversos fatores nessa questão. Então, a política social eficaz, como nós estamos aqui enfatizando essa palavra, a eficácia é fundamental, e a ideia é como torná-la mais eficaz, mas, além do mais, tem um outro fator importante, de que a melhor política social que existe é o emprego. Então, além das políticas sociais compensatórias, etc., que são necessárias e que nós estamos trabalhando para aumentar a eficácia, evidentemente que temos também que trabalhar, e está isso já acontecendo, que é a criação de emprego, isto é fundamental, porque no passado recente nós tivemos vários anos aí com destruição de emprego, e isto é exatamente um efeito social da Letéria. Portanto, estamos trabalhando firmemente nisso. Nós sabemos que o Brasil tem muito a trabalhar nessa área, mas o que não está tão conhecido é que o padrão de gasto do setor público é, em parte, responsável por uma parcela substancial da desigualdade social no Brasil. Existem estudos técnicos que mostram que cerca de 30% da desigualdade provém do padrão de gasto do setor público. Por exemplo, a Previdência Social, apenas da maneira como está estruturada hoje, seria responsável por uma parcela importante dessa desigualdade social. A Previdência Social brasileira, de uma certa maneira, ajuda a concentrar a renda. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, os 20% de menor renda na população, normalmente eles não conseguem se aposentar por tempo de contribuição. mas é muito simples. Eles não têm possibilidade, muitos deles, a maioria deles, de ter 35 anos com carteira assinada, o tempo todo. Então, o que acontece? Aqueles 20% de renda menor tendem a se aposentar por idade. Aqueles que têm renda maior se aposentam, sim, por tempo de contribuição, portanto, com idade menor. Agora, isso deverá ser resolvido, diminuindo-se o tempo de contribuição de um lado e de outro lado, sim, colocando uma idade mínima para todos, mas é importante mencionar que, no início desse processo, no início, nos primeiros dois anos, por exemplo, depois de aprovada a reforma, a idade mínima para homens é 55 anos, para mulheres, 53. Vai subindo devagar. Então, na realidade, aqueles de renda menor, eles ganham processos, que hoje eles vão com 65 para se aposentar, passarão a se aposentar com 55, depois vão para 56, vai subindo devagar e, em 20 anos, as condições sociais do Brasil devem continuar a melhorar. E essa é uma expectativa importante. Esse relatório do Banco Mundial também entra em alguns aspectos dessa concentração de renda gerada pela Previdência, que é muito importante. O ponto também da questão referente à integralidade da aposentadoria, isso será resolvido também do servidor público, será resolvido através da Previdência Complementar, o que é injusto. Por quê? Porque aí existe todos os servidores públicos que poderão fazer a sua contribuição na Previdência Complementar do Servidor Público, visando a assegurar a sua aposentadoria, como todos os trabalhadores do país poderão fazê-lo na Previdência Complementar. E, nesse aspecto, é fundamental toda a reforma da Previdência que está no Congresso, não só pelo aspecto fiscal, que também tem um efeito importante, porque, na medida em que o crescimento das despesas públicas está levando a um aumento de juros, está levando a um aumento do risco e uma disponibilização cada vez menor de recursos para investimento em saúde, investimento em educação e todo o serviço de segurança, porque a Previdência está se ocupando cada vez mais. Nós temos hoje, no Brasil, uma grande oportunidade, a oportunidade de voltar a crescer a taxas importantes, na casa de 3% a 4% ao ano e, ao mesmo tempo, diminuir a desigualdade e a pobreza. Esta oportunidade vem do fato de que enfrentamos uma crise que é a maior da história, mas isso nos ensinou muito a todos os brasileiros. E, agora, nós estamos tomando medidas que é a primeira vez em décadas que o Brasil está enfrentando. A própria mudança da Constituição para estabelecer o teto dos gastos, posteriormente, a reforma trabalhista e toda a governança das estatais. Quer dizer, nós temos uma série enorme de medidas em que, de uma certa maneira, a crise possibilitou uma tomada de consciência de que nós precisamos mudar o país. Temos uma das maiores desigualdades no mundo, mas isso significa que há espaço para reduzir, numa linha, de novo, de melhora de gestão, melhora dos serviços públicos, criação de emprego, além de melhora da eficácia dos programas sociais. Outro aspecto vital é a questão da produtividade. Isso nos oferece também uma grande oportunidade de avançar na produtividade, com todas as medidas da facilidade de produzir o doing business do Banco Mundial, que nós estamos trabalhando intensamente nisso, a racionalização da regulação e, evidentemente, a eficácia das políticas públicas, acreditando que nós poderemos, portanto, nos próximos anos, crescer e redistribuir renda ao mesmo tempo. As principais reformas para isso já estão em andamento, já estão sendo discutidas amplamente com a sociedade. A reforma trabalhista vai permitir, por exemplo, que empregadores e empregados façam acordos flexíveis e adequados à sua realidade, de acordo com as oscilações de demanda pelos seus serviços, um que, mais uma vez, vai aumentar a produtividade. Existem exemplos importantes de muitos países aí que, com a reforma trabalhista, eles, ao contrário do que se esperava, houve um aumento da criação de empregos período integral formais com o tempo, ao contrário do que muita gente diz. Na realidade, incentiva o emprego formal, incentiva o emprego período integral. Da mesma maneira, também, a reforma da Previdência vai nessa direção. Eu queria mencionar outras coisas, taxa de juros de longo prazo, que reduz subsídios a grandes empresas e ajuda a reduzir o juro para todos. Isso é fundamental. Isso também tem um efeito distributivo de renda, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência da política monetária. Portanto, as propostas feitas no relatório do Banco Mundial trazem muitas oportunidades de atuar na mesma direção. Ajustar os gastos públicos de uma forma, tendo em vista a justiça social, protegendo os mais pobres, mas aumentando a eficiência do gasto, aumentando a eficácia e contribuindo não só para o ajuste fiscal, como para o aumento da produtividade do Brasil. É um muito bom e importante serviço prestado pelo Banco Mundial Brasil, que oferece um conjunto de propostas, portanto, que serão, como eu já disse, cuidadosamente analisadas por todos nós. Havendo consenso nas diversas áreas do setor público, as propostas serão parte relevante das formulações de políticas públicas daqui para frente. Muito obrigado. Aplausos